Eu excluí de um processo em uma oportunidade, há muitos anos atrás, pessoal, eu excluí de um processo quase 400 páginas de conversa de messenger, MSN Messenger, de um cliente de homicídio. Eu excluí do processo porque eu abri um computador na frente do juiz e eu mostrei com um programinha de hack que eu poderia forjar uma conversa no messenger. Eu abri para ele um computador, abri o meu messenger para ele e eu mostrei aqui, doutor, vou botar eu fazendo vou colocar eu respondendo e vou colocar eu perguntando aqui, como se eu fosse o senhor ou alguma outra pessoa. Entrei numa pessoa aleatória e fiz toda uma conversa como se aquela pessoa estivesse fazendo. Aí eu printei e falei, tá aqui, tá o print, igual o print que tá nos autos. O juiz atendeu o meu pedido, mandou retirar aquelas folhas dos autos e eles perderam, o Ministério Público perdeu.